E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elves aqui na área, Elves do canal Elves Não Presley Espero que seja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo Agora está, o WhatsApp voltou a funcionar, né? Bom, fiz um vídeo mais cedo até falando sobre isso Sobre esse programa aí, que pegou a gente de surpresa sobre o WhatsApp O que aconteceu, só que foi algo meio superficial, né? Assim, tem muito mais coisas nessa questão do Facebook, do WhatsApp Do que aconteceu, do que a gente possa imaginar, né? Pelo menos supostamente há umas teorias aí Como por exemplo, estranhamente, eu li uma matéria Hoje, antes do acontecido, foi liberada essa matéria às 10h30 Falando sobre a Frances, que é uma ex-funcionária da Facebook Que teriam liberado um material do Facebook Que deu origem até mesmo a um jornal, uma investigação no The Wall Street Contra o Facebook, né? Que, segundo a acusação dela O Facebook estava trabalhando assim com a mentalidade das meninas, né? E estaria trabalhando com essa mentalidade das meninas Bom, eu vou ler aqui só um trechinho da matéria E a gente já conversa mais algumas coisas Sobre isso Essa matéria saiu no Núcleo Ex-funcionário do Facebook que vazou dados internos Revela sua identidade Francis Hogan irá depor diante do Congresso dos Estados Unidos Esta semana No programa dominical da rede TV norte-americana CBS Francis revelou ser ao mundo Ex-funcionário do Facebook Foi ela quem vazou O farto material interno da empresa Que serviu de base para a série de reportagens Do Facebook Files do Wall Street Journal Que revelou descaso da empresa Com a saúde mental das meninas, adolescentes Falhas sistêmicas no combate E crimes diversos cometidos em suas plataformas E outras barbaridades Bom, uma acusação aí pesada dela, né? Espero que tenha prova quanto a isso Mas o que é estranho é ter dado esse bug Justo agora que ela está para depor, né? E ter dado esse bug nas três plataformas E segundo especialista Foi apagado É como se tivesse apagado o nosso Vamos dar um exemplo A gente tem lá nosso nome Nosso endereço no correio Nosso CPF, tudo É como se do nada fosse apagado Tudo dali para trás É o que alguns especialistas estão falando Mas a realidade, pessoal É que é o seguinte Muita gente ficou desesperada Ficou o WhatsApp no volta Porque, na verdade, a gente está muito dependente Do WhatsApp Está muito dependente da tecnologia A gente deve Como que eu posso dizer? Migrar e usar um, usar outro Usar o Telegram Usar outras formas de se comunicar também Porque isso mostra É ligação Ela não falou Só deu sinal para mim A produção Ligação Tem o SMS Tem outras formas de se comunicar A gente não ficar só dependente de uma, né? Até mesmo porque Se tiver aí uma tempestade solar, por exemplo Igual teve aí há muito tempo atrás Na época ali dos telégrafos Depois vocês dão uma pesquisadinha Para entender um pouquinho melhor Mas quando teve essa tempestade Na época não tinha nem internet Nem nada disso Mas tudo que era aparelho elétrico Queimou, né? Simplesmente queimou E parou de funcionar E houve uma desvalorização na Bolsa Mundial E foi aquele AUE total Imagina hoje em dia acontecer isso com a internet Né? Eu te garanto que esse pouco tempo aí Que o WhatsApp ficou da... Meio dia e vinte Até umas seis e meias Entre aspas, né? O meu não voltou até agora É, o da produção não voltou até agora O meu voltou Começou a voltar seis e meias Ele voltou Parou E ficou ruim de novo Depois voltou e agora está funcionando normal Mas o da produção, por exemplo Ela não consegue baixar Não consegue baixar Porque ela acabou apagando o outro Achando que era algum problema no celular E muita gente achou isso Eu estava vendo na internet No YouTube No Google Muitas reclamações De pessoas que achou isso Na internet Que era É, que era Eu vou parar um pouco aqui Para contar a piada agora A tua sogra achou que era problema na internet Que era o internet Que era o internet Mas todo mundo achou isso Não, mãe Não foi a internet Fui no WhatsApp, no Instagram, no Facebook Imagina esses negócios da problema não Ah, mas é já a segunda vez esse ano Já a segunda vez esse ano Só que dessa vez foi um problema diferente Um problema mais sério, né Mas como é uma empresa grande e séria Isso não ia persistir por muito tempo Supostamente foi apagada Para apagar os dados Não, então Isso daí é estranho, né É o que algumas pessoas pensam, né Mas eu não vou falar que seja isso Pode ter sido outro tipo de pane Eles alegaram que era uma pane interna Deles lá Porque também Está tendo aí uma nova instalação De Uma nova internet Mais potente e melhor Talvez Essa reformulação E outra Também está tendo Reformulação no WhatsApp Talvez essa reformulação Que fez isso, entendeu E Ah, tem a questão também Da China E os Estados Unidos Estarem brigando Para ver quem vai ser Um provedor de internet 4G Ou 5G Aqui para o Brasil Para ser Quem que vai Dominar assim Um mercado Quem vai oferecer Para a gente O serviço, entendeu Pode ser Várias Várias suposições Que o pessoal faz na internet Não sou eu que estou falando É aí na internet Nos comentários O pessoal Que você vê por aí Né Mas faz sentido Também Essa desconfiança Né Porque Acredito assim Que a próxima crise A gente já está Numa crise Sanitária No mundo todo Por causa Dessa doença Que Alastrou no mundo todo Infelizmente A gente está A gente está Com o risco Da explosão Da bolha Imobiliária Chinesa Que A empresa Evergrande Provavelmente Vocês acompanharam Pode dar Calote Ou A China Pode Ir lá E dar O dinheiro Para ajudar A empresa O que seria Também errado Porque Iria apoiar Mas Enfim A gente já está Para o fim Nisso E a próxima Crise Seria uma crise Na internet Uma crise Da informática Né Por uma guerra Talvez Ali Uma guerra Como que eu Pode ser Uma guerra Cibernética Isso Já Já está Aí Já Só Não é Claramente Dito Mas Já Tem Porque É um Querendo Derrubar O outro Né Bom Enfim Sobre O Whatsapp Foi isso Está voltando Agora A partir Da 6h30 Começou a voltar Aos poucos Em alguns Em outros Não voltaram Né E o Instagram Eu já tinha notado Que tinha voltado Um pouquinho Antes 6h30 6h20 Por aí Já estava Começando A voltar Bom É isso Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Comenta o que você achou Deixe o seu like E tchau 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 Tchau